Os ingredientes básicos são 2 kg de carne de músculo, 1,5 kg de mocotó ou osso buco e 2 colheres de sal. Comece limpando a carne para retirar todo o excesso de gordura e sebos. Corte essa carne em pedaços médios. Passe na água fria e lave muito bem a carne e também os ossos. Numa panela grande e de ferro de preferência, coloque os ossos bem arrumados no fundo. Em seguida, adicione toda a carne e coloque água quente até cobrir totalmente. Espalhe as duas colheres de sal por cima, não mexa e tampe deixando cozinhar. Quando ferver bem, mude a panela para o fundo do fogão e deixe em fogo brando até amolecer, isto é, afogando por várias horas. Se precisar, vá adicionando mais água aos poucos. Quando estiver começando a desmanchar, retire todos os pedaços de ossos, aproveitando ao máximo o mocotó. Para o molho, use 5 colheres de gordura, 1 colher de sal com alho, 1 colher de ourocum, cebolinha, salsinha, 2 ramos de alfavaca e 5 folhas de hortelã-pimenta, que são estas folhas mais verdinhas que produzem em tolceiras. No caso de não tê-las, pode-se usar a hortelã comum, mas tomando cuidado, pois ela é mais forte e mais aromática. Junte então todos os temperos e corte em pedacinhos. O detalhe da hortelã e da alfavaca é que eram usados antigamente não como tempero, mas sim para ajudar na digestão. Numa frigideira grande, esquente a gordura. Frite bem o sal com alho até dourar. Adicione o urocum e deixe fritar mais um pouco. Coloque todos os temperos picados e mexa. Adicione duas conchas do caldo da carne e deixe refogar por uns 5 minutos. Junte este molho à carne cozida, misturando bem. Tampe e deixe ferver por mais meia hora. Na hora de comer, o fogado tem um ritual. Coloque primeiro a farinha de mandioca no fundo do prato. Despeje um pouco de caldo que é um pirão. Coloque então a carne cozida, desmanchando um pouco. O prato é um arroz branco preparado normalmente. Pela necessidade do caldo estar sempre quente, o fogado é um prato que se come à volta do fogão. E aí E aí Tchau, tchau.